Uma menina de 14 anos foi estuprada pelo seu próprio cunhado na capital do estado, Cuiabá. A mãe da adolescente realizou a denúncia na última segunda-feira, dia 5 de julho. De acordo com as informações, a mãe da menina acionou a polícia militar para o caso de violência doméstica. Quando chegou, informou que no sábado, dia 3, a vítima e o agressor, que é casado com a irmã mais velha dela, foram até a residência sozinhos buscar um cartão. Mas que na última segunda, ao retornar para casa, percebeu que a cama estava bagunçada com marca de pés nas paredes e com lençol sujo, com sinais de que uma relação sexual aconteceu naquele local. Ao questionar a filha, ela descobriu que a menina foi estuprada. Segundo a menor, no sábado, quando chegaram na casa, ela foi imobilizada pelo agressor, que usando força física, acabou cometendo crime sexual. Diante dos fatos, a mãe e a adolescente foram encaminhadas para a delegacia da mulher. Em rondas pela cidade, a polícia militar não encontrou o suspeito. O caso segue sendo investigado.